A repórter Júlia Stanzioni está ao vivo. Bom dia, Júlia. Qual a informação que você tem para a gente aí nessa manhã? Bom dia, Thay. Bom dia, Thay. Bom dia também ao Daniel. Pois é, aqui São Bernardo do Campo, não só São Bernardo do Campo, mas o ABC Paulista também tem números que vão crescendo dia após dia. Vou passar primeiro o geral como ano do ABCD Paulista. São 54 confirmados, casos confirmados de Covid-19 no ABCD Paulista. 18 em Santo André, com um óbito confirmado nesse final de semana. 5 ainda estão sendo investigados. 17 casos confirmados em São Caetano do Sul. 15 confirmados em São Bernardo do Campo. Inclusive, ontem à noite, aqui em São Bernardo do Campo, oficializado um óbito de um senhor de 89 anos. Mas olha o dado mais alarmante que a Prefeitura de São Bernardo do Campo vem divulgando desde sexta-feira. 566 casos estão sendo investigados aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Dois casos confirmados em Mauá, um de Ribeirão Pires e um de Diadema. Mas o que a população aqui de São Bernardo do Campo espera da Prefeitura é informação sobre o prefeito Orlando Morando, do PSDB, que ontem, por volta das quatro e quatro e meia da tarde, foi internado no Hospital São Luís, na UTI, porque ele teve um agravamento respiratório e conversou com seu médico. O médico orientou, então, ao prefeito Orlando Morando que fosse para o hospital. E lá no hospital ele acabou indo para a UTI. Eu conversei agora há pouco, cinco minutinhos atrás, antes de entrar no ar, com a Thaís Santiago, que é a secretária de comunicação aqui de São Bernardo do Campo. E ela disse que por volta de 11, 11 e 15, teremos um boletim oficial do São Luís falando de como está o prefeito Orlando Morando. Porém, com informações ali de bastidores que eu consegui colher, é que o prefeito continua entubado, continua respirando, com ajuda aí de alguma aparelhagem na UTI. Então, a gente espera aí, quem sabe, daqui uns 10, 15 minutos, a gente tenha uma confirmação oficial de como está o estado do prefeito Orlando Morando. Lembrando que a deputada Carla Morando também anunciou que está com Covid, ela está isolada dos filhos na casa dela, estava em isolamento com o prefeito Orlando Morando. E, por enquanto, o seu quadro está ok. Mas aqui São Bernardo do Campo vai fazendo algumas ações para que isso não aconteça com outras pessoas. fechou 331 estabelecimentos que teimavam ainda em abrir. Lembrando, quem não precisar sair de casa, quem não precisar ir ao supermercado, quem não precisar ir em uma consulta médica, fique em casa. É muito importante ficar em casa nesse momento de contágio para não contagiar outros, para não trazer dentro de casa também o vírus do Covid-19. Daniel, está por aqui em São Bernardo do Campo e isso acontecendo. Ontem, os prefeitos aqui do ABC, todos usaram as redes sociais, fizeram lives falando da sua situação em cada cidade. Por exemplo, o prefeito Paulo Serra de Santo André, que logo mais deve entrar aí no jornal da Rede Alespe, confirmou os casos ontem na cidade, falou sobre o seu vice-prefeito, o Beto Vidosky, que testou positivo para o coronavírus e falou também da efetivação de algumas ações lá em São Caetano, também com o fechamento de estabelecimentos, pedindo para a população ficar em casa para conter essa pandemia do coronavírus. O prefeito Átila de Mauá também usou as redes sociais ontem à noite, todos eles têm usado muito domingo à noite para fazer isso aqui no ABC, Daniel e Itai. O prefeito Átila de Mauá também falou sobre a higienização dos postos de saúde, dos hospitais na cidade, justamente para que a demanda está maior nesses locais de saúde, para que as coisas sejam, que aconteçam com um pouco mais de calma. Em São Caetano do Sul, o prefeito José Auríquio Júnior também falou sobre o que está sendo feito na cidade, higienização dos veículos da Polícia Militar, que estão prontamente na rua, atendendo as pessoas, cuidando da segurança pública, e também falou sobre as pessoas ficarem em casa. Então, a situação de momento no ABCD paulista, são 54 casos confirmados, mas, claro, muitos ainda em investigação e, claro, a informação mais importante de momento é que todo mundo quer saber como está a saúde do prefeito Orlando Morando. Daniel. Legal, muito obrigado, repórter Giulio Stanzioni, trazendo informações importantes do ABCD paulista, fazendo um raio-x, uma radiografia da situação, da propagação do coronavírus ali na região. Está aí, Ana.